Salve rapaziada, tamo começando o vídeo de hoje, nem comecei o vídeo ainda, mas o Patrícia tá mandando aquele salve. E aí, como é seu nome, Patrícia? É Rian do Vale dos Águas. Aí, um salve pra galera dos Vale dos Águas. Salve, galera. Valeu, tamo junto, vamos blocar hoje, né? Bora! Com certeza. Tem que acreditar, né? Se não for maluco, é melhor ficar em casa, lá no sofá. Fica lá do cochilando. Pois é. Vamos blocar hoje. Valeu, irmão. É isso aí, rapaziada, começando o vlogzão hoje. Ah, porque o Cruzeiro, o Vitória não ganha do Cruzeiro desde 2004, desde não sei quando. Nunca vi o Vitória ganha do Cruzeiro. Aí, tem que acreditar, tem que ser maluco. Se não fosse pra ser maluco, eu ficava em casa, assistia no sofá. E é aquilo mesmo, galera, já no clima aí, ó. Rapaziada, já fazendo um churrascão aí. Então, já deixa o seu like aí, que tá começando o vlogzão da serviço. Um sol da porra desse, a menina vem de capa, velho. É de uma capa. Esse povo parece que é maluco. Não entendo nada. Me tá questionando aqui o porquê de uma capa de um sol desse. A policial vai olhar pra ela e vai dizer, menina, você é retardada? Vamos ver se já constou o meu pagamento aqui, que eu paguei. Tem duas semanas, paguei antes do jogo com o do Paraná. Vamos ver aqui. Ou se eu vou ter que pegar aquela fila de novo, o pan. Vamos lá, hein. Porra aí, ó. Duas semanas depois, constou o pagamento. É isso aí, isso é uma vitória. Boa. Qual é o seu nome? Lucas. Lucas? Manda um salve aí pro canal, fala assim, vai ser quanto pro Vitória hoje? Dois a um. Pronto, valeu, Lucas. Toca aí. Valeu. E aí, parceiro? E aí, irmão. Tudo nosso hoje, velho. Beleza. Pedro, meu parceiro, e o Yuri vai te entregar o cravo de novo, pra você fazer as gravadas. Vamos ver, vamos ver. Representa o Vitória pro Pedro, porque aí os caras estão todos ganhando. Valeu, forte abraço. Valeu, irmão. E aí, 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 irmão. O que fizeram aí tá de bom tamanho, não vou mentir, velho. A tendência é melhorar, né? Vamos ter esperança. Vamos ver aí, vamos ver se volta é boa, achar uma bola aí, porque... Boa, volta é boa, deve tá boa pra cima, velho. A barca tá de boa, a gente tá pegando, velho. Valeu, meu parceiro, meu parceiro, olha minha senhora, aqui, velho. E aí, irmão. Valeu! Começou o jogo que eu nem vi aqui Vamos descer aí Tô com um parceiro aqui Começou o jogo e já nem vi, manda um salve aí parceiro Sabe é porque eu não recebi vídeos aí E também quero mandar um salve pro meu primo que assiste o meu canal Como é o nome dele? Rodrigo Damasceno Vamos mandar um salve pro Rodrigo aí, valeu Pivete Vamo junto Que desgraça! Que desgraça! Vamo junto Queina em marinho aí, vai, vai! Tápera! Queima meu! Bolaça! Vamos! Tápera! Fiv children! Capricha filha da puta! Ai st Spread! Es flogar sehr! Tick Spirit Vamos! Caralho, como é que perde um gol desse? Vitora muito melhor do segundo tempo. Vitora muito melhor do que o gol desse? 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 E aí, ô, e aí, ô, vitória, meu amor, vitória, meu amor. Perdi 97, ninguém segura a gente, chama a bateria pra tocar o sai da frente. Sai, sai da frente, sai porque a tua é chapa quente. Sai, sai da frente, sai porque a tua é chapa quente. A alegria de pobre dura pouco, mas vamos que vamos, vamos que vamos, tem tempo, tem tempo. Vamos ganhar, nego, vamos ganhar, nego, vamos ganhar, nego. Abriu o caralho! Chica! Atrás, atrás! Bora, vitória! Passa no cara lá, Eric, que caralho! Pau, vai! Deixa, 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 puta, puta! Boa, Alisson, paralho! Já tava reclamando que era pra ele ter deixado eu sair no escandeio. Sobe, sobe! E pariu, se a derrubou, sobe um pouquinho mais alto. É, acabou. Salve! Salve! Tamo junto, achou que é do jogo aí? É, o vitória podia ganhar, mas não ganhou, sofreu empate. Pode, né, amigo? Mais um pontinho, tá valendo. Mas aí sai um ponto pra da zona, tá valendo. Valeu! Fala, galera! Ontem não deu pra eu gravar lá no final do jogo, porque já tava morrendo de sono, tava cansado. Então, me piquei logo cedo. Então, tô aí pra falar algumas coisas desse jogo. Na saída do estádio lá, eu vi que muita gente tava debatendo se o resultado foi bom, se o resultado foi ruim. Então, de antemão, já deixo aí a opinião de vocês, se esse empate foi bom, um pontinho. Ou se dá pra gente ter saído com três pontos. Se a gente for olhar o primeiro tempo, eu acho que não, né? Porque o Cruzeiro pressionou, foram muitas chances de gol. Ronaldo salvou ali no primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o Vitória voltou com outra postura. Voltou em cima. E com muitas chances de gols. Mas, não soube aproveitar somente no pênalti, que na verdade eu nem vi aí do lance, se foi pênalti, vou ver daqui a pouco. Mas, a princípio, pelo que o pessoal tava comentando lá, foi pênalti. Neilton converteu no pênalti muito bem batido. Só que o Vitória não soube aproveitar isso, não segurou o jogo. E numa falha, num lance totalmente despetencioso, uma falta cobrada na área. O zagueiro Manuel, que a galera tá gastando ainda por causa da música. Manuel, Manuel, né? Sardinha gastando aí. Mas, pra mim, o Vitória já apresentou uma pequena evolução, visando o Vitória do segundo tempo. O primeiro tempo foi horrível. Jogo horroroso. Triste de assistir. Mas, se a gente for visar o segundo tempo, que foi onde o Vitória criou mais chances, voltou com muitas chances de gol. Somente depois da saída de Neilton, que muita gente até chamou ele de pipoqueiro. O Vitória não criou tanto, pra gente ver o quanto esse jogador faz falta no nosso time. E, nos dias que ele não tá inspirado, infelizmente, o Vitória não consegue criar tanto. E outra coisa que eu queria comentar aqui, a galera vaiando o David, né? Na saída do jogo, quando ele foi substituído. Respeita aí a opinião de todo mundo. O estádio, na verdade, é repleto de diversas opiniões. A gente tem que aprender a respeitar todas elas. Mas, na minha opinião, não vejo motivo pra gente vaiar o jogador David. O jogador que, desde 2015, ajudou muita gente. O jogador vindo aí da base do Vitória, sempre ajudou a gente. Nunca desrespeitou o Vitória, sempre mostrou raça. Não agradava a muitos, tecnicamente. Mas, é um jogador que sempre ajudou a gente. Então, não vi aí motivo pra vaiar o David. Mas, como eu disse, a arquibancada tá aí pra cada um expressar a sua opinião. E a gente precisa aprender a lidar com as opiniões adversas a nós. Então, é isso, rapaziada. O Vitória poderia ter me dado um presente aí, já que amanhã, terça-feira, se esse vlog for pra lá na segunda. É meu aniversário, então, você que assistiu esse vídeo até o final aí, dá aquela moral pra esse vídeo, deixa parabéns pra nós aí. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo jogo. E obrigado aí por assistir até o final. Abraço.